Música Oi gente, a frequência que vocês querem, então toma na sua cara Ai gente, oi Eu de novo gente, na mesma semana gente Na mesma semana Sai de frente, você está na frente do Luz O apoio para o celular é um tênis Deixa eu te dar uma foto disso Não, ó Esse é o apoio que o celular tem Eu sou uma pessoa muito profissional Então gente, vamos focar no assunto aqui O assunto de Yose é que eu vou criar O que é? Fale para eles já mandarem já nesse vídeo Mas eu vou falar Não nesse vídeo Não Não, se eu tiver um certo Então O que eu vou fazer é criar um novo canal Criar um novo quadro no canal E esse quadro, eu não sei o nome ainda, provavelmente vai ser Vida Ajuda a Vida Porque, tipo, a Vida LPS ajuda a sua vida Não faz sentido Vocês dão sugestões nos comentários, é muito mais fácil Enfim Vai ser assim Se vocês, se vocês estiverem passando por uma fase ruim O crush não te nota Ou, sei lá, aconteceu alguma coisa ruim na família Ou sua melhor amiga te trocou Dos mais ruins aos menos ruins que vocês achem Eu quero ter mais interatividade com vocês Porque tá meio difícil, né? Porque eu tô trabalhando direto Então não tem como eu responder direito os comentários Mas sempre que dá eu tento Enfim Eu vou pedir pra que vocês mandem já no Hangouts Ou pelo YouTube Por aquele negócio de compartilhar Que é só vocês mandarem o convite e o textinho Que eu aceito vocês Eu vou gravar na próxima vez um vídeo Respondendo isso e tentando ajudar da melhor forma possível Eu não sou muito boa em dar conselhos Mas eu posso tentar E eu não vou falar os nomes de vocês, é claro E a não ser que vocês queiram comentar nos comentários também Porque daí todo mundo se ajuda Além de eu ajudar vocês Vocês também recebem ajuda nos comentários Mas enfim Vocês que sabem Ou pelo Hangouts Ou pela plataforma de compartilhar no YouTube Ou pela... Ou pelo comentários Vocês que sabem E falem se vocês querem que eu fale seu nome ou não E aí vocês mandam o textinho Ou qualquer coisa que vocês estejam passando E expliquem certinho Pra mim poder tentar ajudar Já vou avisando Eu não sou muito boa com conselhos Como eu já disse Mas eu vou tentar ajudar da minha forma Falando sobre coisas que eu já passei Eu já vi pessoas passarem E vou tentar ajudar vocês Ok? É isso Então... Ah, e também Comentem nos comentários Se vocês querem que seja Uma... Um quadro Um quadro sozinho Tipo, só meu Respondendo Ou se vocês querem que seja No sábados com Mia Porque daí tipo Ajuda Eu... Não A Mia A Roberta A Cacau A Kate E o Tom É vocês que sabem Daí vocês comentam aí O que tiver mais comentários Aí eu escolho Então é isso gente E até o próximo vídeo Mandem lá no Hangouts Ou... É, enfim É isso aí Beijo 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 Beijo